Quem sua mão ao orado já pôs constante precisa ser O sol declina e logo após vai escurecer Avantem Cristo pensando, em oração vigiando Com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão A mais pesada levou teu Jesus e consola então A tua cruz vai levando como Jesus perdoando Alegremente andando pra o lindo céu Ser bom soldado de Cristo Jesus sofrendo as aflições Não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições Vai ser o amor proclamando Novas de paz se levando Aos que estão aguardando a salvação Quando enfim tu largares a cruz Jesus te coroará Com santo gozo em glória e luz te consolará Esquecerás teu vidares Esquecerás teu vidares Quando no céu desfrutarem Perfeita paz Perfeita paz Aleluia Aleluia Serás teu vidares Serás teu vidares Serás teu vidares Tribulações e pesares Quando no céu desfrutarem Perfeita paz Glória Jesus Boa noite.